A produção industrial teve variação positiva de 0,3% na passagem de setembro para outubro, interrompendo dois meses consecutivos de queda, período no qual acumulou uma perda de 1,3%. Apenas sete dos 26 ramos industriais pesquisados tiveram crescimento. Com esse resultado, o setor encontra-se 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia em fevereiro de 2020 e 18,4% abaixo do nível recorde alcançado pelo setor em maio de 2011. Em relação a outubro de 2021, a indústria registrou um avanço de 1,7%. No acumulado deste ano, de janeiro a outubro, a queda acumulada é de 0,8% e em 12 meses de 1,4%. As atividades econômicas que exerceram maior influência positiva no mês frente ao mês anterior foram produtos alimentícios e metalurgia. Por outro lado, veículos automotores, reboques e carrocerias, máquinas e equipamentos e bebidas exerceram os principais impactos negativos em outubro. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta sexta-feira, dia 2, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa.